Oi meninas e meninos, vamos para mais um vídeo, dessa vez eu vou mostrar para vocês, vou fazer uma maquiagem, estava com vontade de me maquiar, eu falei, ah, então vou testar os produtinhos que eu comprei novos, né, os novos, para a gente ver se são bons e tudo mais, alguns eu, na verdade, nenhum eu testei, porque desde que eu comprei eu não saí, então eu vou testar aqui com vocês. Minha esponja está suja, tenho que lavar. Minha pele eu hidratei faz um tempão, mas eu não vou hidratar mais não, eu quero só testar mesmo os produtos, ver como eles vão se sair na minha pele, né. Eu vou testar a base Peach Perfect da Too Faced. Eu só coloquei ela um pouquinho no braço para ver como era o cheiro, a textura e tudo mais, mas eu quero testar, gente. Gente, eu estava em dúvida entre ela e a Smashbox Coverage, eu acho que assim fala, não sei, e daí eu estava em dúvida entre as duas, resolvi que vou testar essa aqui, porque eu tenho mais quantidade dessa e é isso. Ela, depois eu vou ver se eu gravo alguma resenha dela, mas já tem várias resenhas aqui no YouTube, então acho que não vai ser necessário. Essa base aqui, ela tem várias... Deixa eu ver se na caixinha vem falando alguma coisa, tipo se na caixinha vem em inglês também. É na caixinha, 100% é um natural mate, 100% é confortável, é oil free, dura 14 horas, controlusidade, photo friendly, que é bom para foto, deixa meio um blur, sabe? E shine free, livre de brilho. Acho que é isso, tem muito o que falar não, tá? E a embalagem é babado, mas aí eu falo, tipo, na resenha, se eu for fazer alguma coisa de bases para vocês. Eu vou testar essa bonitinha que eu estava querendo há um tempão, mas ela é um absurdo de caro, né? Então tive a oportunidade de comprar agora. Eu vou colocar ela na plaquinha, tá? Inclusive vou usar o outro lado, porque esse aqui tá sudo. Coloquei dois pumps. Não tô sentindo o cheiro dela no momento, né? Antes eu vou passar esse primer aqui. Na verdade é um creme matificante, não é um primer. É um creme matificante da MAC, que eu também nunca tinha usado ele. Então vou usar ele aqui com vocês, que eu nunca usei, não sei a textura, não sei... Ih, gente, é molengo. Peraí. Nossa, ele é bem mole, eu não tava esperando por isso, não. Ele é bem molenguinho. É só, não tem nenhum benefício isso aqui não, tá? É só pra deixar a pele mate mesmo. Agora eu vou passar a base. A cor que a gente escolheu lá é a War Minute. Eu acho que vai ser exatamente o meu tom. Eu vou passar um lado com o pincel, que falaram que era bom passar com o pincel. E depois eu, o outro, eu, se precisar, eu dou acabamento com a esponjinha. Vou pegar um pouquinho só. Gente, é exatamente a minha cor. Nossa, realmente tem um cheirinho bom, viu? Pelo que eu vi nas resenhas, ela tem um acabamento bem natural. Eu achei legal passar com o pincel. Hum, tem um cheirinho bom. Achei legal passar com o pincel. E ficou exatamente o meu tom. Um pouquinho de nada. Não, tá exatamente o meu tom aqui. Aqui, vendo pessoalmente, tá? Eu não vou passar com a esponjinha, tá? Porque eu achei que com o pincel ficou muito bom. Eu prefiro passar com o pincel esse tipo de base do que com a esponjinha. E não fez... É, não deixou marcas o pincel, sabe? Nossa, amei. Ela é bem... Bem levinha. E falam que constrói camada, né? Então... Aí, pra vocês, tá parecendo branco, né? Mas aqui, pra mim, tá super de boa. Exatamente o tom da minha pele. Eu não vou passar outra camada, porque... Pra mim, já tá bom. Não acho necessário. Mas, fala que constrói camada. Nossa, cheirinho é bom mesmo, hein? Nossa. Ó, vou passar o restinho aqui. Nossa, gente. Que base boa. Já quero mais um caminhão dessa base, sério. Muito maravilhosa. Muito maravilhosa mesmo. Amei. O meu tom, tudo certinho. Nossa, amei. Gente, eu tô olhando aqui no espelho e vou olhar aqui. Ficou perfeita. Perfeita. Agora, eu vou passar o corretivo. Corretivo, eu não tenho nenhum novo. Aliás, eu tenho um que eu vou pegar, que eu nunca usei. Um da... Acho que é da... É corretivo? Não, é pra iluminar. Eu tenho esses três, esse trio da Smashbox, que se chama Step by Step Contorno Stick. Que são três tipos de... É... Pra você usar, né? Contornar. É um lápis. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar ele como corretivo. Essa base não... Eu... Pra mim é necessário corretivo. Eu também não passei outra camada, né? Nossa, mas que base cheirosa. No... Ficar até com dó de usar. Eu vou usar esse aqui como corretivo, tá? Na verdade, isso aqui é um iluminador. Não, eu vou usar corretivo certinho e depois eu uso esse trio. Vou usar esse aqui como corretivo, que é o Beyond Perfect da Clinique. Ele é dois em um. Eu não sei se tem resenha no canal. Eu acho que não tem. Ele é um pouquinho amarelado, mas eu consigo usar de boa. E... Vou espalhar esse aqui com a esponjinha. Que eu acho que fica... Melhor. Depois que eu passar o... Um pó aqui. Ele vai... Ficar perfeito. Ó, passei o corretivo mais amarelo. Às vezes é até bom passar um corretivo mais amarelo, né? Ele esconde bem. E eu gosto desse produto como corretivo. Gente, essa base é perfeita, cara. Mano, eu tô passando. Essa base é perfeita. Amei. Imagine quando eu testar a cover, não sei o que, da... Vou passar agora o... Cadê? O contorno. Eu vou usar esses três que eu nunca usei com vocês. Que é o da... Smashbox, que é step by step, é um trio que vem um trio e um apontador. Amo. Então, vou usar o contorno. Esse aqui, ele é um contorno. Esse é um bronze e esse é um highlighter. Highlighter. Como eu tô com produtos de pele ainda, né... Nossa, gente, eu tô chocada com essa base. Sério. Chocada. Eu vou passar o contorno. Ó, ele é dessa corzinha. Passar aqui. Depois eu venho... Esfumando isso aqui. Vou esfumar com esse pincel. Vamos ver se esfuma bem. Aqui, ó. Ó, até que esfumou bem. Achei que esfumou bem, tá vendo? Agora, o outro lado. Tô olhando aqui. O visual da câmera. Não tirou a base. Parece que não tirou a base. Que eu não gosto de produto em... Assim, sabe? Que tira a base. Vou passar um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui, ó. Nessa área. Daí eu vou esfumar. Também vou esfumar aqui. Porque eu tô com um testão. Tô ficando careca, gente. Tô com um testão babado. Aí, agora, ok. O bronze, eu não sei como é que eu uso. Passar ele... Um pouquinho aqui. Em cima do contorno. E aqui. O bronze é um pouquinho escuro. Olha, ele fica um... Tá vendo? Dá uma corzinha. Como se fosse uma corzinha, sabe? Eu acho que eu vou passar o blush em stick da Clinique. O blush em stick da Clinique. Ele é esse aqui, ó. Não o... Ah, falta a iluminação, né? Que esse aqui é o highlighter. Ele é bem macio de passar, sabe? Muito bom. Esse aqui eu vou dar uma passadinha aqui. Vocês estão vendo que, tipo, eu não faço nenhum... Nenhum... Pra passar... E nem pra esfumar também. Aqui, ó. Certinho. Aí... Não vou passar aqui no meio, não. Vou passar o blush da Clinique. Esse aqui é um blush stick na cor Rolly Palsy Rose. Que é este aqui. Eu não gosto muito de coisas em creme. Mas, já que a gente tá com a pele molhada, né? Eu vou passar desse jeito aqui. Vamos ver se vai funcionar. Ele fica um pouquinho rosado demais. Mas... Pra mim, não é uma cor que eu ame, sabe? Mas... Espalhou bem. Ficou bom, não ficou ruim, não. Cara, eu tô impressionada com a base. Vou passar um pouquinho aqui. E esse pixel também é ótimo. Ele é o... F05 da Sigma. Eu não gosto muito de blush muito forte, né? Então... Sempre passo um pouquinho mesmo. Eu vou selar só um pouquinho. Na verdade, eu vou passar um pouquinho de pó abaixo da... Aqui que eu tô sentindo que tá molhado. Vocês estão vendo que tá meio molhado? Não é pela base. A base eu tô sentindo ela um pouco mais seca. Agora, aqui embaixo tá molhado mesmo. E eu vou passar o pó translúcido da Max Love, tá? Dessa linha aqui, Max Love Studio. Então, eu vou passar esse pó. Ver direitinho aqui se tá... Sem linha de expressão. Senão, ele vai acumular. Então, eu vou só dar uma... Tiradinho... Tiradinho... Melhor... Daí venho com... Vou vir com a própria esponja. E vou passar. Depois, isso aqui vai sair, tá? E eu vou passar até em cima também. Eu gosto disso, ó. Tudo até em cima. Agora, eu vou deixar dar uma... É... Uma absorvida, né? Na verdade, eu vou passar o resto do pó no resto todo. Eu já tô aqui... Só pra dar um... Um acabamentozinho melhor. Na verdade... Só pra não aplicar muito pó. Porque, geralmente, eu aplico bastante pó, sabe? Aí, pra deixar essa base assim... Eu vou... Mesmo passando o pozinho, como ele é translúcido, ele não tirou essa área... Não, ele não tirou o blush, tá vendo? Agora... Vou tirar o pozinho aqui... Daqui de baixo. Selou bem. Agora, eu gosto muito desse pozinho da Max Love. Ele é bem baratinho e bem bom. Eu vou, agora, passar o iluminador. Na verdade, eu vou passar um blush mais rosadinho... Por cima desse... Desse da... Vou passar um blush mais rosadinho... Que eu tô precisando... Tô achando que tá faltando um blush aqui. Já, já eu mostro qual que eu tô usando, ó. Parece que tá muito, mas não tá não, tá? Passei esse trio da Smashbox e eu sempre passo esses dois aqui. É esse e esse. E vou passar o famoso iluminador da Beca, que eu quero testar há mil anos. Esse aqui é na cor Opal. Ele é... Parece ser muito iluminado. Ó, a cor dele é assim. E ele parece ser muito iluminado. Então, eu vou passar... Vou pegar aqui pra ver se ele... Esfarela. Não. Não parece esfarelando. Gente do céu, eu nunca brilhei tanto. Vocês estão vendo isso? Eu passei pouquinho, cara. Não tem nenhum roupa pra usar isso aqui. Nossa senhora. E eu passei pouquinho. Tem nenhum... Não tem nenhum... Nem roupa pra usar isso aqui. Gente, ele é muito iluminado. O mais famoso eu acho que é o Champagne Pop. Só que não tinha lá. Vou passar um pouquinho só na ponta aqui. Do meu nariz. Porque, nossa, não é necessário mesmo pegar muito isso aqui. Ó, um pouquinho só. Um pouquinho só. E vou passar um... Um pouquinho aqui. Gente... Arrasou. Menina, esse iluminador é potente, hein? Despassada. Nossa, eu passei demais até. Não tô acostumada com isso aqui. Não. Não estou. Vou passar agora a máscara pra cílios. Que é... Eu não tenho nenhuma importada. Eu vou passar... Não vou usar sombra. Eu só tenho... Só comprei de novo uma sombrinha da... Deixa eu ver se eu consigo fazer um bem bolado aqui. Vou fazer o seguinte. Vou usar essa sombra da MAC que eu nunca usei. Que é a... É um pigmento. Na verdade, é o Blue Brown. Só vou usar ele mesmo. Daí eu vou esfumar bem. Pra ver se dá certo. Só ele, né? E... Deixa eu abrir aqui. Que tem que tomar muito cuidado. Vou pegar da tampa. Pra não... Ih, já derrubei ali. Vou pegar um pincel bem facinho de esfumar. Pra não ter... Né? Pra não vamos ter problemas aqui com essa sombra. Ó. Peguei aqui um pouquinho. E vou passar. Não consigo enxergar bem. Porque tá meio... Ó. Vou passar, mas vou esfumando, sabe? Vou passar só ela mesmo. E vou esfumando. Será que vai ficar legal? Vai sim. Porque fica um fundinho marrom. É um fundinho marrom com umas coisinhas furta-cor. Ó. Ficou mara. Achei tendência. Vou passar do outro lado agora. Se você... Eu gosto de usar... Não gosto de fazer muito malabarismo na sombra, não. Sabe? Eu gosto de usar ela sozinha. Às vezes esfumo bem. Fica lindo também. E... Fica perfeito. Pronto, ó. Só vou dar essa esfumadinha. Só isso. Deixa eu botar de volta aqui a tampinha. Se não... Ferrou tudo aqui. Fazer só isso. Dar uma entradinha aqui. Nossa, ela é ótima pra usar sozinha também. Amei. Passar a máscara. Que é da... Rinodê. Essa aqui é a Belvedere. Da Rinodê. E vou... Passar aqui rapidinho e já volto. Pronto. Eu... O... A sombra solta, o pigmento, né? Caiu um pouquinho aqui embaixo. Então, eu vou dar só uma... Caiu um pouquinho só. E na sobrancelha eu não vou fazer nada. Eu tenho um produto da Smashbox, mas eu não tô afim de colocar nada na sobrancelha, não. Vou usar um batom da MAC Novo. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho dois novos. Tenho dois novos, que é ou o da MAC ou o da Smashbox. Acho que eu vou usar o da Smashbox. Acho que tá combinando mais. O da MAC é um vermelho mate. Vai ficar lindo, né? Mas eu vou usar o da Smashbox. Esse aqui é na Outlound, que é uma coleção... É... Da mesma coleção da base... Coverage, alguma coisa assim. E ele vem esse negocinho aqui, ó. Vamos ver. Ele não fala se é mate. Ele é mate, sim. É um cremoso mate, sabe? Talvez seja um mate confortável. Ele é muito fácil de aplicar, vocês viram, né? Ó, muito fácil de aplicar. Né? Bem aplicado. Nossa, gente, ele é... Parece mate, não. Ele parece um cremoso. Um cremoso bem consistente. Gente, ele é cremoso quando... Tô achando que eu errei aqui. Nossa, que estranho. Você vê que estranho. Ele é cremoso quando aplica, depois ele seca. Nunca vi isso na vida. Enfim, gente, foi isso que eu usei hoje. Queria testar esses produtos com vocês, porque eu tava louca pra testar essa base aqui. Sério, eu tava muito louca pra testar essa base. Ela é muito maravilhosa, já amei, amei, amei. Ela é muito fácil de espalhar com o pincel. Faz tempo que eu não uso base com o pincel, porque parece que quando eu passo o pincel, fica tudo marcado. E ela é muito maravilhosa, gente. Sério, outro produto novo, né, que eu usei, foi mais o quê? O iluminador da Becca. Babadeiro. Babadeiro. Eu não tenho nenhum iluminador desse jeito. Ele é muito fino. Essa cor é muito linda. É opal. Eu tenho uma outra, que é Rose Quartz, eu acho. E daí depois eu testo em outro vídeo. Eu ia usar esse contorno esquecido, esse matchbox. O primer da MAC, na verdade, ele é um creme matificante, não é um primer. Realmente, ele funciona só como creme matificante, só pra matificar a pele. Não tem muitos benefícios, não. Na verdade, não tem nenhum. E qual que eu usei mais? Esse trio de contorno eu já usei. Maravilhoso. Esfuma super bem. O trio da Smashbox também. Os produtos da Smashbox são maravilhosos. Também ele é muito bom. E o batom. Tô chocada no chão, assim, com esse batom. Ele passa cremoso. Falei pra vocês, ele passa, tipo, cremoso. Aí depois que você passa uns cinco minutos, não sei, ele fica mate. Nossa, ele fica sequinho. Tipo, quando eu passei, eu fiz assim, ele espalhou. Agora ele não espalha mais, ele tá sequíssimo. Nossa, achei babado. Amei muito. Tem mais cores lá na The Company, já vou querer. Ah, e a sombra eu nunca tinha usado. Ela é muito boa pra usar sozinha, viu? Eu gostei. Gostei, ela dá um efeito bonito. Nossa, maravilhosa. Amei essa sombra. Não passei nada aqui acima, né? Poderia passar uma sombra nova que eu comprei da Clinique, mas não passei. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.